O contingenciamento de receitas continua afetando os serviços essenciais do governo federal. Nesta quarta-feira, a PF informou que o crédito de 37 milhões de reais liberado pelo governo não é suficiente para normalizar a emissão de passaportes. De acordo com a corporação, quem for atendido nos postos até a meia-noite desta quinta-feira receberá o documento. Mas depois disso, as entregas serão suspensas novamente sem previsão de normalização. Além disso, o IBAMA informou que o bloqueio no orçamento pode paralisar totalmente o órgão. O presidente do Instituto, Eduardo Bin, enviou um ofício ao Ministério do Meio Ambiente nesta terça-feira dizendo que com o novo corte não terá como arcar com despesas básicas como luz, água e segurança e nem financiar viagens dos fiscais. O presidente do IBAMA disse ainda que já executou 93% do orçamento e fez um apelo para que o Ministério da Economia e a Casa Civil reavaliem a medida. Rodrigo Constantino, qual a alternativa diante dessa crise no orçamento? Olha, de novo, não adianta ficar culpando o governo que está a princípio de saída. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, ia ter que resolver a alocação dos recursos escassos. E promessas de campanha são promessas de campanha. Então, não adianta ficar choramingando. O importante para o brasileiro entender, Kalina, é que o Estado brasileiro já é hipertrofiado demais. A nossa carga tributária já é de patamar de país civilizado, rico, que se dá ao luxo de bancar um Estado de bem-estar social enorme. Nós não temos riqueza para isso. Dentro dos países emergentes, o Brasil já é um dos que tem a maior carga tributária. E não adianta vir um governo novo falando só em aumentar gasto. Ah, temos vários problemas, tem que gastar mais no social, tem que gastar mais na infraestrutura, tem que gastar como se o dinheiro caísse do céu ou brotasse do solo. Muitas coisas não cabem ao Estado fazer. Esse é um debate necessário na sociedade. Só que não temos nenhuma esperança de que vá por essa linha com essa turma que venceu. Pois é, Alfredo Skaff, mas tem uma questão que é o dia a dia, né? A questão que envolve, sobretudo, a emissão de passaportes, né? Tem pessoas que precisam fazer viagens por questões familiares, de saúde, de negócios, né? Sem dúvida. Isso é uma questão de justiça e cidadania. É o exercício da cidadania, até porque o passaporte não é doado, ele é pago. Você paga uma taxa para tirar o passaporte. Então, eu vejo que esses serviços básicos, essenciais, não poderiam estar sofrendo esse tipo de solução de continuidade. Mas isso acende uma luz, Daniel, que é o seguinte, a principal reforma do Brasil é a reforma administrativa. Porque isso só acontece quando você tem um Estado muito inchado, um Estado com muita gente e um Estado que compromete um grande percentual do orçamento. Quando o Estado compromete um percentual do orçamento, você restringe o investimento e, na verdade, você tem aquele dinheiro que é carimbado para pagar esse Estado gigantesco e que está aí com uma empatite crônica na questão da reforma administrativa que precisa ser feita urgentemente. Porque, senão, a União nunca vai ter dinheiro para nada. Agora, realmente, serviços básicos, essenciais, não poderiam estar passando por essa dificuldade. Nada menos do que uma conta de água, luz, num ministério, num órgão tão importante. Eu acho que isso acende uma luz aí, um alerta, que essas coisas não podem acontecer de forma alguma, e muito menos, obviamente, uma questão de emissão de passaporte que atrapalha o livre da locomoção, o exercício da cidadania, a questão da justiça social, das pessoas poderem viajar e se deslocar. Até porque o passaporte não é gratuito, como eu disse, ele é pago. Então, eu vejo que essas coisas não podem acontecer de forma alguma, porque são coisas muito básicas que o Estado tem que oferecer a toda a população em critério de igualdade.